Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim trazer um vídeo mostrando pra vocês como que eu tenho feito uma preparação de pele mais iluminada, super iluminada, vocês estão vendo, né? Ela tá com brilho por todo lado. Se vocês ouvirem algum barulhinho, no caso, acho que eu ouviro um ronquinho, a cacau tá ali, ó, tá dormindo. Enfim, eu acho que a pele iluminada, ela cai super bem o ano todo, independente de você ter pele oleosa ou não, a minha pele no verão, ela é mais oleosa e eu gosto muito de pele iluminada. Mas no verão a gente faz aquela pele mais fresca, né, com uma base um pouquinho mais leve pra não pesar, já que é verão, né? E no inverno, principalmente eu que moro numa região aqui fria, aqui no Rio Grande do Sul é frio, então dá pra pesar um pouquinho mais na base, a gente já usa casaco pesadão, bota e tal, tá todo com look mais pesado, então a pele também dá pra pesar um pouco mais, mas eu não usei nada pesado, não usei uma base que é super pesada não, vocês já vão ver. Mas olha gente, fica muito bonita, é um passo a passo bem simples, porque eu não sou maquiadora, vocês sabem disso, eu me auto maquio bem mais ou menos. Mas então, vamos lá pro vídeo, espero que vocês gostem e aproveitem as dicas, então bora lá, mas antes, clica no gostei aí se você gosta de vídeo assim, se você quer que eu faça mais vídeos desse tipo, clica no gostei e já se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo. Então bora lá. Então vamos começar, gente, tô aqui com a minha faixinha, eu já lavei o rosto, hidratei, a região dos olhos eu hidratei com este aqui, que eu até falei no vídeo de favoritos dos últimos tempos, que eu tenho gostado muito de hidratar essa região aqui, porque é bem ressecado. Eu vou pegar esse serum primer aqui da... este aqui, ó, este, este serumzinho aqui da... da Max Love, que é um primer e um hidratante, e vou passar no rosto todo também, porque é uma hidratação a mais e eu já pinguei nas minhas calças. Eu tô fazendo uma meleca, gente. Pra ter uma pele bem iluminada, não adianta só tacar um monte de iluminador, né? Tem que tá com a pele bem hidratada também, porque senão não fica bonito, você tá só com aquela pele cheia de iluminador. Agora, gente, eu vou pegar este iluminador aqui, no box de informações vai tá todos os nomes dos produtos que eu usei. É um iluminador da Mahave, e eu vou fazer uns riscos aqui assim, ó, no rosto. E agora eu vou pegar esta base, que é uma base da... deixa eu botar a tampa aqui pra mostrar pra vocês. Essa base aqui, ó, que é a última que o Boticário lançou, que é a Matte Effect. Eu não fiz a resenha dela ainda, se vocês quiserem, me avisem. Eu vou pingar aqui essa base. Ó. Eu tô olhando pro lado porque eu uso o visor como espelho, gente. E nós vamos espalhar junto com esse iluminador pra deixar ela mais iluminada, com mais viço. Espalha tudo, você pode fazer isso com espondinha. Quem gosta, eu não sou muito da esponja. Não esquece de passar aqui, ó, gente. Tem muita gente que esquece de passar a base aqui nos buraquinhos do nariz e depois fica sem. Você espalhando os dois juntos, o iluminador já com a base, ou misturar numa plaquinha, o iluminador que você quiser, ou a base, a pele já fica levemente iluminada. Não sei se vocês conseguem ver que tem uma leve radiância e essa base, ela é bem opaca. Aqui com o espelhinho eu consigo ver uns mini, mini, mas micro brilhinhos mesmo, que não adianta eu puxar azul, que vocês não vão conseguir ver. Mas fica aquela luminosidade bonita na pele. Agora vamos pro corretivo. Eu gosto bastante desse corretivo aqui da Mahave, que é o corretivo líquido, que é o novo deles. Eu já fiz a resenha aqui, vou deixar linkado pra vocês. Eu vou passar aqui, ele é bem clarinho e eu acho que ele ilumina bem. Fazer aquelas correções que a gente sempre faz, nesses pontos aqui, fazer aquele triangulozinho. Olha como ele ilumina, gente. Ele ilumina super bem. Isso aqui também dá pra fazer com esponja, mas acabei de dizer que eu não sou muito adepta da esponja. Só uso esponja com base que é muito, muito pesada. Partes líquidas já tá prontas, eu não faço contorno cremoso, também é um tipo de contorno que eu não gosto. Prefiro contorno em pó, mas pra quem gosta, faz agora o contorno cremoso, depois você passa o pó, depois você sela esse contorno cremoso com um pó, um contorno em pó, pra não escorrer, não dá problema nenhum. Então, essa parte aqui dos líquidos, na minha pele tá pronta e é bem simples. Falei no início pra vocês que ia ser uma preparação de pele simples, mas que fica iluminada, fica bonita. Eu vou pegar esse pó translúcido aqui da Panvel. Eu não vou mostrar muito porque ele faz uma sujeira. Pó translúcido já faz sujeira, mas esse da Panvel aqui, ele é muito bom, mas ele faz muita sujeira. Eu vou aplicar, como eu quero uma pele mais iluminada, eu não vou fazer aquela concentração toda de pó, como eu sempre faço. Até já mostrei uma vez no stories pra vocês. Quando eu quero a pele mais iluminada, eu aplico menos pó. Aplico mais aqui assim, onde às vezes a gente vai cumprimentar alguém e tal, né, pra selar mesmo base. E na hora de aplicar os contornos e blush, não ficar nada manchado. Mas eu aplico bem pouquinho. Pra fazer o contorno, eu vou usar essa paletinha aqui da Eudora. Eu uso esse tom aqui, que eu gosto mais. Então eu faço o contorninho aqui, não é só nesse cantinho. Eu gosto muito desse pó, porque ele esfuma muito fácil. Agora vamos pro blush. Eu vou passar esse aqui, que é o Bela Bamba da Benefit. Essa aqui é uma versão mini que eu tenho. E ele é esse tom assim mais rosadinho. E eu dou uma leve concentradinha aqui. O blush eu gosto que fique bem sutilzinho assim. Dei aquela boa mesclada com o bronzer. O que que eu faço agora? Eu passo o meu fixador. Eu estou usando este aqui, que é a minha linda amiga Michelle, do canal Mania Vaidosa. Você conhece Michelle, não é mesmo? Se você não conhece, entra nesse canal que eu vou linkar aqui em cima. Se inscreve num canal maravilhoso. Mas acredito que você já conheça ela. A Michelle me indicou, o fixador que eu usava acabou. E ela me indicou esse aqui, da Ana Paula Marçal. Eu passo este aqui, que isso aqui sim que é o que faz toda a diferença na maquiagem, gente. Para durar, para fazer com que a pele fique mais iluminada. Tirar esse aspecto de pó. Principalmente quando a gente usa base super mate. Faz aquele efeito que eu falei para vocês do baking. Que é passar bastante pó aqui e aqui, para concentrar bem. O pó, por mais que a gente varra aquele excesso, fica a cara toda tipo meio que empoeirada. Então você pega um produto desse, que existem inúmeros no mercado. Existem muitas, muitas marcas. Há uns anos atrás só tinha o Fix Plus da MAC, que é um produto mais caro. Agora tem muitos outros que são até melhores, pelo que eu já vi. E as marcas baratinhas também estão lançando. Hoje mesmo eu vi que a Miss Lari lançou alguns produtos. Então não está à venda ainda. No momento que estou gravando esse vídeo não está à venda. Mas com certeza não vai ser produto caro. Você faz o que? Fecha os olhos e se banha nisso, gente. Ó. A pele fica assim, ó. Molhadaça. Aí o que você faz neste exato momento? Não seca isso aqui, tá gente? Deixa assim. Não seca, não faz nada. Deixa que a pele absorva. Pega o iluminador. Eu vou usar esse aqui da Luizance, que é novo. Eu vou fazer um vídeo pra mostrar eles pra vocês com detalhes, porque esse merece. Olha que lindo. Pega ali. E ó. Aplica aonde você quer. Eu aplico... Aqui no caso apliquei demais, porque eu não gosto muito desse efeito aqui. Parece que o nariz tá mega olhoso. Depois eu dou uma consertada. Aqui tá bem molhada. E aqui assim eu também passo, ó. Bem de levinha. Depois eu dou uma ajeitadinha, que eu também não gosto muito do efeito. Parece que comi um frango assado. Mas olha aí. Olha esse brilho, meu povo. Vamos deixar essa pele secar, que daqui a um pouco eu volto aqui. Vocês já vão ver. São segundinhas, vocês vão ver o resultado final disso aqui tudo. Então olha, a pele tá assim, gente. Pra quem não gosta desse super iluminadão aqui, gente. Que eu amo. Mas se você não gosta, se você tá começando agora a usar iluminador, a gente se estranha mesmo. No início eu também não gostava. Você pode fazer o seguinte. Você aplica primeiro o iluminador. Sem tá com a pele molhada. Sem tá com o pincel molhado. E depois você passa o fixador. E a pele fica assim, viçosa, bonita. Fica com um aspecto muito bonito. Gosto muito. Fica tipo pele natural. Não estou maquiada. Só que não, né, gente? Então esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Como eu já falei no início do vídeo, se vocês gostam de vídeos assim. Se vocês querem mais vídeos de preparação de pele. De dicas de produto que eu tô usando. Deixem nos comentários que eu posso super fazer pra vocês. Se vocês gostam de vídeos assim. Deixem seu comentário. Diz aí o que você achou. O que você gostou mais da maquiagem. E é isso, gente. Um beijo. Não esquece do joinha. Até o próximo vídeo. Tchau!